Sua aceleração é vigorosa e chama atenção por onde passa. O quadro trellis, os riding modes e o Ducati Safety Pack são os elementos que criam uma experiência incrível ao pilotar as da motocicleta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A forma robusta e intensa, moldada por uma história única, combinada ao rugido inconfundível dos 112 cavalos do motor testa-streta, são as marcas registradas da Ducati Monster 821. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL